Aqui já tem um de um outro aluno fazendo um outro armário, esse aqui no caso é um armário com duas portas de correr e do lado tem uma carreira de portas de abrir com gaveteiro interno. Esse aqui é um gaveteiro que vai interno, o aluno aprende a fazer tudo, tirar toda a lista de material antes, ele entende como é que a gente faz esse cálculo aqui, por exemplo, aqui para não aparecer o fundo, o topo do fundo nós fizemos o encaixe aqui, isso aqui vai encaixado aqui dentro e depois esse aqui, essa aqui é a parte de trás do gaveteiro, é feito isso aqui, vai um tampo depois por cima, cobrindo lá a frente da gaveta que vai por cima, ele está ao contrário. O aluno já fez e montou, esse aluno nunca fez nada em marcenaria, olha aqui ó, a perfeição dos, está sujo só de cola, mas ó, filetado tudo na mão, isso aqui tudo aluno que aprendeu a fazer. Aqui ó, ele vai colocar a corrediça exatamente no meio e ele já aprendeu a arriscar antes mesmo de montar o armário, olha, os riscos de todas ó, ele aprende a arriscar exatamente onde vai o centro da corrediça, ele aprende a fazer todos esses cálculos. Ele entende aqui ó, como foi feito aqui, vai para não aparecer o fundo aqui ó, depois vai ser parafusado, aqui vai uma contra frente. Isso aqui já é de um outro aluno, ó. Também ó, exatamente igual ó, ele aprende desde lá de baixo onde vai o centro de cada corrediça ó, isso aqui é o centro do parafuso. A ensino também mostra a ele se é preferível filetar aqui antes, ficar em emenda ou filetar, ele preferiu fazer sem aparecer o filete, dá mais trabalho, mas é um serviço melhor. Então, é, então tem alunos que eles querem fazer um serviço, esse aqui também nunca fez nada, nunca filetou, olha o trabalho dele ó, muito bem filetado. Aluno também aprende a usar os gabaritos aqui ó, fiz um outro, devo fazer essa semana um passo a passo, esse aqui é um outro modelo ó. Então ele aprende a montar aqui segurando no esquadro ó, aprende como que faz isso aqui ó. Esse aqui era um dos primeiros que eu fiz, e esse aqui é um outro modelo que eu consigo ó, solto esses parafusos aqui, eu consigo regular por uma medida maior ou menor ó. É um outro sistema diferente daquele ó. Calculando o gaveteiro, a partir das medidas que eu tenho lá do armário aqui ó, eu vou fazer um desenho à parte do gaveteiro. Esse desenho vai servir para tirar a minha lista de corte e também já deixar marcado tudo o que eu vou precisar na hora de eu montar esse caixote. O gaveteiro aqui, a gente faz o gaveteiro em uma caixa separada, tá? Então, eu já tenho umas medidas pré-calculadas que a gente já adotou, nós padronizamos essa altura. Todos os nossos gaveteiros, a gente considera a área útil de 170 milímetros. Eu falei 40 ali, mas eu falei errado. Então a gente deixa 30 milímetros de abertura para enfiar a mão e puxar. Não vai perfil, porque é uma gaveta interna dos armários. Os clientes aceitam de boa esse tipo de gaveta. E você já olhando pela safresta, você vai ver talvez a roupa que tem dentro, é mais fácil de você usar. Então a gente considera 170 milímetros, 140, 30 de espaço, 140, pá, 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 até aqui em cima. Então, eu sei que todo esse espaço interno eu tenho dessa linha daqui até a linha da madeira que vai formar o caixote, eu tenho 60, 680 milímetros. Então, acertamos aqui a altura dele. Aí eu preciso fazer um rascunho de como eu vou fazer esse gaveteiro. Isso daí depende do que eu fazer. Eu tenho que, em primeiro lugar, faço um rascunho de frente, mais ou menos, não precisa ser em escala, mas tem necessidade de ser mais ou menos proporcional. Punho, eu uso duas cores para ficar mais fácil de fazer o desenho. Deixo um espaço aqui e aí eu marco todas as medidas, né? Eu acertando as medidas, eu vou colocando aqui a medida total. Em cima, eu posso ter 15 milímetros, duas praquinhas, não precisa ser praca inteira. E pode ser 15 ou 18 milímetros. Às vezes, 18 milímetros sobra muita tira de porta, que ainda a gente não tem o que fazer com elas. E como ele é 18, ele é mais grosso. Aqui ainda vai entrar um tampo, como está marcado aqui, ó. Então, esse tampo não entra na minha conta, porque é uma peça que vai ser colocada depois. Então, eu sei que ele vai ter 680 mais 15, 15, eu resolvi fazer com 15, porque ele não é muito longo. Quando ele é muito longo, eu tenho que reforçar isso aqui, porque dependendo do peso que eu vou colocar, ele enverga. Então, defini que vai ser 15 milímetros, porque ele tem só 688 total, não tem nem 70 centímetros. Então, defini isso daqui. As medidas, coloco todas as medidas. Isso aqui são travessas que são colocadas, que é pra mim só transportar e colocar, encaixar dentro do armário. A medida que vai daqui aqui é a medida exata do vão, que é 688, que é a medida do tampo. Incluindo essa aba que é pra minha gaveta abrir, que eu já peguei a medida, que ela tem que ter 59 de compensar, de aba aqui. Mais 15 milímetros. Eu ponho duas placas de 15 aqui, ó. Ela está mostrando aqui, ó. 15 e 15 milímetros. Onde eu faço esses risquinhos, eu posso usar os risquinhos. Eu chamo isso de achurado. São risquinhos pra interpretar no desenho. Isso aqui é vista e vista, vista e vista. Isso aqui é um corte. Então, significa que a placa está aqui. Como aqui, ó. Vocês vão ver aqui. Como eu faço a placa direta, daqui aqui tem o 688, mostra só a vista dela. Vamos supor que eu serrasse o meu gaveteiro aqui, olhasse de cima pra baixo, isso é um corte de planta, que a gente chama em desenho. Então, com esse desenho eu consigo pôr as medidas. Então, definindo a minha medida, eu tenho 588, eu tenho total daqui 74 milímetros. Lá, eu tinha 69 milímetros da borda da porta, tá aqui, ó. Da borda da porta até aqui, ó. Eu teria que ter 69 milímetros. Como ela cobre 5 milímetros, 69 com 5 dá 74 milímetros. Tá aqui. Então, a minha medida interna desse gaveteiro tem 599, que nada mais é. 688 menos 15 dessa placa, menos o 15 com mais o 59 dá o 74. Eu tenho 599, que é o vão da gaveta. Vou usar corrediça telescópica, que eu preciso de 26 milímetros, 13 de cada lado. A minha gaveta externa tem 5, 7, 3 milímetros. Se eu quiser fazer a conta interna da gaveta, ela teria que ter menos o 30, que é 15 de cada lateral. Minha gaveta interna tem 5, 4, 3, que seriam nominalmente ou a medida interna da contra frente e da frente. Então, tem todas as medidas aqui. Faço um desenho, um corte lateral. Vamos supor que eu cortasse aqui, olhasse daqui pra cá, ou se eu retirasse essa placa, eu veria o quê? O topo dessa placa aqui, ó. Tá aqui. O topo da placa da frente, que é essa, e o topo dessa aqui é a traseira, que tá lá. O topo dessa placa da frente aqui, e o topo dessa. Vocês vão ver que existe um espaço. Onde está achurado é a placa que eu tenho. Então, ela não é uma placa direta. Não preciso pôr placa direta. Eu uso MDFs de qualquer cor aí, que não aparece, quando eu coloco a gaveta. No caso do meu gaveteiro, como ele tem um lateral encostado aqui e um outro lateral aqui, eu posso fazer as duas madeiras por cima. Porque se eu parafusar aqui e parafusar aqui, eu tenho mais sustentação de segurá-lo no esquadro pra não balançar. Se fosse, por exemplo, o meio gaveteiro que ele vai ficar à vista, um lado, eu teria que fazer a placa saindo daqui, pra não aparecer esse buraco. Ou ter que encher e filetar. Tá? Mas no caso, esse gaveteiro, ele pode ser dessa forma. Aqui e aqui, ó. Tá? Faço isso aqui. Isso aqui é um... Eu vou dar uma travada com os retalhos de 6mm atrás. Então, isso tudo entra na conta. Eu defini que minhas prateleiras vão ter 576mm. Ela é a mesma medida da prateleira. Eu tenho 580mm lá e eu não gosto de fazer a face junto, que ou fica pra dentro ou fica pra fora. Então, eu tiro em torno de 4mm, mais ou menos, aqui, ó. Então, total, com a placa, esse vermelho já é o tanto, ó, 15mm que tá lá. Então, aqui sim eu coloco, só como eu tô ensinando os alunos, eu coloco. Mas, normalmente, eu não ponho. Normalmente, eu não faço todo esse desenho aqui, ó. Eu tenho já um jeito de... Como eu sei como é que eu faço, eu ponho mais ou menos as medidas. Aí, eu vou reproduzir o que tá em vermelho aqui. Seria as gavetas. Eu reproduzo as gavetas, tá? O tanto que desce a placa da frente, o tanto que sobe. As minhas gavetas são gavetas assim, ó. Desse jeito. Então, eu já tenho pelas minhas medidas... Aqui, ó. Eu reproduzi um tamanho maior dela aqui, ó. Ela tem uma frente com 140, fica o espaço da aba até aqui, ó. 5mm. Por quê? Essa gaveta, essa aqui não tem problema, essa não tem problema, essa não tem problema. Mas, se o fundo abaular, eu tenho 30mm pra pegar na outra. Não tem problema. Diferente das gavetas quando é a vista que fica só 3, 4mm. Mas, nesse caso, não tem. A única coisa que eu vou ter que prestar atenção nisso é na gaveta de baixo. Porque, se esse fundo estiver assim, ó. Por isso que eu não gosto de usar fundo de 6mm sem uma face, porque ele já vem natural assim, ó. E, se eu colocar peso em cima, ele vai envergar mais, ele pode pegar aqui embaixo. Então, por isso que eu deixo a frente baixo mais 5mm. Então, eu sei que ela tem 5mm aqui, e aqui a gente normalmente deixa 12, que é a medida que tem aqui, que dá 108. Daqui até aqui, menos os 6mm vai dar os 108. E eu deixo 3mm daqui pra cá, porque é normal a gente deixar um pouquinho abaixo, porque nunca dá certo. Então, defini que aqui tenho 156mm daqui até embaixo, menos 6mm, 147. Tá? Aí, 150 com mais 6, 156. Então, eu tenho a medida da porta. Aqui, ó, a frente passa 5mm para baixo. Com essas medidas, eu já posso definir, antes mesmo de cortar as placas, onde eu vou pôr minhas corrediças. Aí, gente, é matemática, matemática, interpretação de desenho, tá? Eu vou colocando as medidas aqui, ó. Ó, 15mm, 5mm de espaço, 6mm a madeira, de uma pra outra 30, de uma pra outra 30, 30, 30, aqui, ó, fazendo as contas todas, eu descobri que eu tenho 9mm daqui até a frente. Tá? Eu pego simplesmente essa medida, eu pego aqui do 156mm, eu aumento 5mm, menos 170mm, aí eu vou achar esses 9mm aqui, ó. Então, é interpretação. Olhando um rascunho que eu fiz e marcar aqui. Aí, eu marquei, eu posso já definir antes onde eu vou pôr os parafusos, né, nesse gaveteiro, antes mesmo de eu montar o gaveteiro. Isso vai servir quando eu for montar esse gaveteiro, eu vou pegar as duas placas, eu vou deitar no banco e eu vou marcar isso, tá? Então, vocês vão ver umas medidas estranhas aqui, ó. Essas medidas aqui, eu vou explicar pra vocês o que que são essas medidas, tá? Esse zero treino aqui, eu vou explicar detalhadamente como que eu faço isso. Fazendo tudo isso daqui, eu somando tudo e certificando que minha medida está correta, aí eu vou tirar uma lista, tá? Esse aqui é na altura e esse aqui na largura. Então, é importante onde acaba uma placa, onde começa a outra. Isso é importante para eu conseguir tirar minha lista. Parece uma coisa complicada, mas se eu pegar um projeto desse aqui, ó, em mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, eu faço um desenho desse aqui todinho. Se eu sentar num lugar com a calculadora, umas folhas de papéis, eu faço isso aqui rapidamente, eu tiro uma lista completa e com muita exatidão. É um costume que a gente já tem. Por isso que eu falo, quando eu aprendi desenho lá atrás, em 1978, eu já faço esse tipo de cálculo desde lá dos anos 80, ou 1980, que eu aprendi desenho, rabiscar e eu faço esse tipo de cálculo, tá? Eu tenho projetos antigos, fui fazendo assim. Antigamente a gente riscava com a reguinha, hoje não preciso mais. Eu sempre fiz desse jeito. Na calculadora. Na época do compensado, dava mais dificuldade, porque o compensado tem muita diferença de bitola. O MDF tem uma coisa de bom. Ele mantém muito precisas essas medidas dele. Marcando onde colocar as corrediças. Bom, eu consigo marcar onde vai as corrediças, já aqui no desenho. Deixo marcado para quando eu, antes de eu montar, eu ponho uma placa em cima da outra, risco uma, passo o risco na frente das duas placas e passo para o outro lado.